Fruto de uma reivindicação de um símbolo histórico, a data foi instituída oficialmente pela lei nº 12.529 de 10 de novembro de 2011 e remete ao dia em que foi morto o líder do quilombo dos Palmares, Zumbi, em 1965. É um momento para que nós façamos as reflexões, né? Essas reflexões de que onde estão esses negros, por que esses negros não conseguem ter acessos, os acessos a nós são negados, né? Por que as políticas públicas ainda não são efetivas, né? Nós precisamos discutir a lei 10.639, porque quando nós vamos para as escolas é que a gente consegue que essas crianças nos vejam como espelhos. Nós precisamos que os professores, eles realmente sejam capacitados para que a lei 10.639, ela seja efetiva e concluída dentro das escolas, né? Dentro da glória escolar. O quilombo de Palmares ficava na Serra da Barriga, na antiga Campania de Pernambuco, formado por escravos fugitivos das lavouras de cana-de-açúcar. A exposição da figura de zumbi começou após a publicação dos primeiros livros a respeito da história do quilombo dos Palmares, que hoje fica no município da União dos Palmares, no estado de Alagoas. Palmares, onde resgatava todos aqueles que conseguiam se safar, né? Daquele corpo escravizado. E quando a gente vê essa fala, a gente não pode desagregar ela da capoeira, que foi uma das primeiras manifestações rígidas contra a chibata, né? Quando se erguia a chibata, surgia a cabeçada, surgia a rasteira, onde o negro pôde fugir e ir para os quilombos que zumbi tinha criado. Para comemorar a data, o Chico Rei Clube vem realizando vários eventos que ainda acontecem até o final do mês. Nós estaremos aí nas escolas aqui de Poços, estaremos em algumas escolas da região, estaremos em Campestre, Aguaí, Santo Antônio do Jardim, e no final de semana nós teremos aqui o terceiro Voz da Resistência, que começa na sexta, né? Com os mestres de capoeira que vêm, né? De Campinas, que é da Escola de Resistência, que tem o Trenel Danilo, que faz a aula de capoeira aqui na nossa instituição. E o sábado, o dia todo, com oficinas, à noite nós teremos a parte cultural, e no domingo nós teremos ali o nosso quilombão final, onde nós fazemos a reflexão de tudo que nós trabalhamos. Mesmo depois do movimento negro para a integração à sociedade, através do dia da consciência negra, inclusive a reivindicação de um local devido ao monumento de zumbi dos Palmares, o preconceito ainda existe. Como que você classifica o que é bom e o que é ruim? A nossa própria religiosidade, onde muitos não respeitam a religiosidade da Umbanda, do Candomblé, por falta de entendimento. Por isso que eu volto a falar. A necessidade de a gente criar aqui no Centro Afro-Brasileiro, essa escola educativa, corpórea, afetiva, musical, e até mesmo uma continuidade da sala de aula, que eu vou fazer aqui no Centro Afro-Brasileiro,